São 11 horas e 1 minuto, você que tem do outro lado acompanhando o programa Olha só essa história que eu vou trazer pra você Sabe aquele dia que o caboclo se dá mal e se dá muito mal? Eu tenho um vídeo aqui que aconteceu lá em Mato Grosso Olha aí o vídeo que você tá acompanhando O caboclo entra na loja pra roubar E aí ele tá com uma arma Ele começa, é uma loja de cachorrinho, olha Uma loja de acessórios pra cachorro, tem comida ali E aí ele começa a roubar com a sacola dele aí, ó Ele tem 21 anos Ele atira na própria perna Ele vai esconder a arma lá na cintura E acabou atirando na própria perna Quase que ele fica estéreo pro resto da vida Olha o momento, olha o momento em que ele entra Isso aqui aconteceu lá em Mato Grosso Vale a pena a gente trazer pra você que tem do outro lado Porque o crime não compensa, nunca compensa E às vezes ele descompensa Descompensa a pessoa, olha aí o momento Olha o momento, olha o momento Eita bagaceira, quase gente Ele nem entendeu direito onde foi que pegou a bala Essa arma é emprestada Você acompanha o momento em que todos os funcionários Lá da casa pet Lá da loja lá de pet Acaba... Ai gente, olha só que loucura isso Ele quase que perdeu as coisas dele toda Né? Ele quase... o leão tá rindo aqui Ele tem 21 anos só E ele já tinha outras passagens pela polícia Ele não é nada de inocente Ele não chegou a ir pro hospital pra receber atendimento Agora olha a história Olha a história Ele avisou pros familiares Ele avisou pros familiares Que ele tinha sido assaltado Esse foi o aviso que ele avisou Ele avisou pros familiares Dizendo que ele tinha sido assaltado Não foi pro hospital Foi ser atendido pelo corpo de bombeiros E ele disse pros familiares Não, a gente foi assaltar dele e o cupincha dele, tá? Porque o cupincha dele também tava esperando ali fora A hora que ele saísse da loja A hora que ele terminasse o serviço mal intencionado Que ele tava fazendo Ali na casa de cachorrinho Na casa que ele vende acessórios pra cachorrinho E aí ele sai da loja Que é pet shop O diretor tá corrigindo aqui Que é pet shop A gente vende lá a casa de cachorrinho Que vende as roupinhas do cachorrinho Olha só o momento Nem ele entendeu direito o que foi que aconteceu na vida dele Ele deve ter dito assim Puts, me ferrei Nunca mais eu vou poder namorar na vida Você tá acompanhando aí o momento Em que ele Que todo mundo corre Quando ele dispara o tiro lá na própria perna As pessoas começam a correr Achando que ele tá saindo E tá atirando em todo mundo Esse é o ladrão desastrado Ladrão desastrado Que fez tudo errado Eu não posso dizer isso O diretor é terrível Ah, entendi Podia Ele escapou fedendo De perder a oportunidade de fazer filhos nesse mundo Não pode dizer assim diretor? Tá bom assim diretor? Porque o diretor tá dizendo O tiro podia ter pego E peraí que eu tô achando a palavra Na genitália, né? O tiro poderia ter pego na genitália Hoje nós temos plateia A plateia tá aqui achando engraçando Ia ser bom Tá aqui o microfone Tá aqui o nosso cinegrafista Pega ali, meu amor Pessoal ali Filma o pessoal Que hoje a gente tem plateia Vai lá, Gisiel Ó Podia ter pego Podia ter pego Nas coisas dele Cadê o microfone? Daqui A gente viu o pessoal rindo Eu falei pra vocês no início do programa Que tinha gente Que tinha gente Do avancar hoje aqui Que a gente vai receber daqui a pouco, né? O pessoal tá achando engraçado Tudo bem com o senhor? Tudo bem? O senhor tá vendo aí a imagem? Tô E aí, o que que o senhor acha? Rua, né? Podia ter acontecido pior, não podia? Verdade Né? Podia ter acontecido pior Faz de conta que tu não tá Que não, que eu tô te vendo aqui Foi 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 demais assim A imagem Foi impactante Foi Espera um pouco Corta aqui pra mim Volta pra mim O pessoal que se identifica Somente no quesito, né? Lá Foi impactante Ele podia até Tu consegue imaginar uma cena dessa? Um negócio todo esbagaçado Dos ovos quebrados e tal? Não, não, não Não? Pelo amor de Deus Não, não Coitado, gente Ele Aqui só tem gente de bem Que é o pessoal do avancar Que tá aqui Que vai receber o prêmio, né? O senhor imagina uma situação como essa? Quem que é da polícia aqui? Tem alguém que é da polícia? O senhor é da polícia? Sim O senhor vê isso Fica arrasado, né? Fica chateado Polícia militar? Polícia civil? Polícia militar É... Ainda bem que aconteceu com ele, né? Uma pessoa do mal Espero que ele nunca mais... É o que eu sempre digo aqui Volte a fazer isso aí, né? Doutor Imaginando pior O que podia ter acontecido com esse macho Que deu um tiro na própria perna E podia ter pego lá Quebrava os ovos, né? Rompia tudo Perdia todos os ligamentos lá do negócio E aí eu queria ver como é que ele ia ficar depois Ele ia lembrar pro resto da vida Que ele não tinha que estar assaltando uma loja de pet shop Que ele tinha que estar estudando Tinha que estar trabalhando Tinha que estar se esforçando pra fazer alguma coisa de boa na vida dele Mas ele tava roubando dentro de uma loja E confuso com a arma Não sabia nem o que fazer com a arma Olha o tiro Deu o tiro E sabe o que ele foi dizer pra família? Quem tá rindo, gente, aqui? O Ivan... Vem cá, Leão Leão, me dá esse microfone pra cá, Leão Mostra ali, ó Mostra o Ivanildo ali O Ivanildo tá doido de dentro Toma aqui, Camila, vai Saudade do quartel que você fizeram Esse microfone pra lá Veja o Ivan Nascimento E traga pro Ivan Nascimento esse microfone Traga pra ele Veja o Ivan Nascimento Ivan Nascimento Ivanildo Ivanildo, você que está nesse momento entre nós Ivanildo, um bom dia pra você O cara foi sortudo O cara foi sortudo, né? O cara foi sortudo Foi sortudo Eu queria que você, eu queria que não tivesse É, é, é... Como é censura esse horário Pra você ouvir o que que Ivan fala pra gente aqui O que que eu preciso ouvir, meu Deus de Ivan? O cara foi sortudo E aí, Ivanildo? Não, mas ele... Esse é o inimigo, mano Ele tá junto com o inimigo lá E o inimigo vai... Pá! Esse não é o inimigo Isso é o amigo dele Falando assim A passar dessa vida É pra tu não perder a coisa toda, né? Acabou que emprestou a arma Ricardo, melhor o retorno pra mim aqui Que eu tô ouvindo o Ivan Só no sussurro Ivan não fala sussurrando Que Ivanildo fala pra fora Ivan não fala pra dentro Vai, Ivanildo, fala aí Não, pois é, o cara Agora saiu, né? Agora saiu, foi bem Ricardo veio trabalhar agora Aí a população toda preocupada Do lado de fora Ficou assustada Mas ele chegou e disse que Pra família que tava Que tinha sido assaltado Mas ele mesmo fez o assalto dele Ele mesmo assaltou Rapaz, a gente realmente Quando a gente viu essa imagem No Marcão Hoje de manhã A gente não A gente precisa abrir Que é pra mandar um aviso aí Pro galera que tá nesse meio Que uma vez, uma hora A casa vai cair com eles Vai cair, uma hora A casa cai Obrigada Ivan Pela participação no programa Foi Ivan que escolheu esse vídeo O Ivan viu hoje No Marcão do Povo Esse vídeo E o mais interessante Dessa história toda Foi a desculpa esfarrapada Que ele disse pra família Porque ele acabou dizendo Que ele tinha sido vítima Do assalto Com a imagem lá do pet shop Mostrando ele Assaltando o pet shop Entrou no pet shop Assaltando o pet shop Com a imagem dele Levando o tiro E aí infelizmente Ele não tinha mais como Sustentar essa mentira Porque ele foi preso Foi levado pra cadeia Ele e o tal do amigo E foi atendido Pelo corpo de bombeiros No momento em que ele Tenta esconder a arma Dele mesmo ali Porque não tinha mais Ninguém na loja Estava todo mundo Já do lado de fora E ele sai andando Pedindo socorro do cupincha Que tava lá fora As pessoas correm assustadas Achando que ele tava Dando tiro pra todo mundo E ele tava Atirando na perna dele Esse aí vai ficar Um tempo Offline Esse vai ficar Um tempo Offline Os meninos Aqui ainda estão Preocupadíssimos Só com essa parte Da fisiologia mesmo Tá Preocupação dos meninos Aqui é só a parte Da fisiologia Porque por causa Do bandido ter sido preso Tava todo mundo Torcendo que vai preso Vai preso Vai preso E tem que ir preso mesmo Falou aqui o policial militar Que daqui a pouco Vai receber o prêmio E é o que eu digo Todos os dias Tá um bandido Tá a população Quem tem que morrer É bandido Tá o bandido Tá o policial militar Quem tem que morrer É o bandido Policial militar Tem que ficar vivo Policial militar Tem que continuar Defendendo a sociedade O cidadão Tem que continuar Com a família Sustendendo a família Honestamente Como faz sempre E olha só Aqui mais um Que se deu mal Mais um Que se deu mal Mas se deu muito mal Porque como se não Bastasse matar Também perdeu As partes do corpo Olha só essa história Um corpo escortejado Foi encontrado No distrito 2 Na zona leste de Manaus Um pedestre Avistou Viu o pé De uma pessoa Enrolada em uma lona Em sacos plásticos E ligou pra polícia Quem conta direito Essa história É a Bárbara Mitoso Traz as informações Bárbara Foi na avenida Dos Oitis Bem no início Do ramal Da Suzuki Conhecido ali Como o ramal Do Matadouro No distrito Industrial 2 Que uma pessoa Estava passando Quando viu Um pé humano Enrolado Em uma lona De plástico Então Ele ligou Para o 190 Acionou a polícia Mas quando os policiais Chegaram no local Não tinha ninguém Somente o corpo Enrolado em uma lona De plástico Agora esse corpo Ele estava Esquartejado De uma forma Que os policiais Não conseguiram Nem identificar Se era um homem Ou uma mulher Então A polícia Vai investigar Esse caso Para poder saber A motivação Deste crime Bárbaro E também A identidade Desta pessoa Que foi esquartejada Volto com você No estúdio Obrigada Bárbara Mitoso Vou dizer logo Para você Que está aí Do outro lado Acompanhando aqui O nosso programa Da comunidade Deixa eu dizer Para você Aqui uma coisa Olha só Esquartejamento É um caso Característico De recado Que facções Criminosas Mandam para outras Esquartejamento E degola Então Não basta matar Tem que matar E esquartejar Polícia Quando descobre Normalmente Esquartejamentos Normalmente descobre Que era Facção criminosa Brigando Ou entre si Ou entre elas Porque daí Tem que mandar O recado No corpo Do caboclo No corpo Do indivíduo E normalmente Esquarteja Normalmente Esquarteja Quando Quando é traidor Dentro de facção Criminosa É o que a gente Vê normalmente Aqui Mas A polícia Vai investigar E vai descobrir Tanto a motivação Quanto a autoria De mais esse crime Crime bárbaro Porque se chegar A cortar As partes Do corpo Das pessoas Cortar O corpo Das pessoas Da pessoa Desse jeito A família A família Vai ter que enterrar O caboclo Todo costurado Quem tá na criminalidade Quem é o aviãozinho Quem é jovem ainda E tá com seus 15 16 anos Tá ludibriado Com a cabeça comida Pelo traficante Que se faz passar Por bonzinho Se faz passar Por bonzinho Volta pra mim aqui Volta pra mim aqui Volta aqui no leão Volta aqui no leão Pra mim, Gesiel Você que tá aí Assistindo o programa Tá vendo uma imagem Como essa aqui Do corpo todo cortado Aí o familiar A tua mãe A tua mãe O teu pai Teu irmão Vai ter que ver lá O corpo Todo costurado Dentro de um caixão Tua mãe Tua mãe lá desesperada Vendo as partes Fazer o reconhecimento No IML Vai lá o perito Juntar o corpo todo Igual Quebra-cabeça Chama o familiar Chama lá Chama o irmão Chama alguém Reconhece aqui E o familiar E o familiar vai ter que te reconhecer Todo esquartejado Lá na pedra Se o Ricardinho Tá dormindo, Ricardo Cadê essa sirene, Ricardinho? Bora, Ricardinho Aperta a sirene Eita, que o Ricardinho Tá em pé ali, ó Olha onde ele tá ali, ó Tá em pé Bem ali Botando o microfone Alguém ali, ó Dois homens foram presos Com 35 quilos de drogas Em uma embarcação No porto de Manaus A carga seria vendida Aqui na capital Vamos ver A polícia apreendeu com eles 30 quilos de maconha Do tipo skunk E 5 quilos de cocaína Avaliados em 170 mil reais Fernando Garcia Vargas E João Batista Brasil Estavam sendo investigados Há 10 dias pela polícia Foram presos ainda Na madrugada desta quinta-feira Quando chegavam no porto Da Manaus Moderna Segundo a polícia Os dois homens Viam do município de Anori A droga foi comprada Na Colômbia E seria distribuída E comercializada Aqui na capital Os suspeitos Armazenaram todo O entorpecente Dentro de uma sacola plástica E uma mochila Debaixo de uma rede À noite nós recebemos A informação De que essa droga Teria sido já embarcada No município de Anori Nós já tínhamos então A identificação Dos dois flagranteados Já sabíamos a embarcação Que eles viriam Então as equipes Do departamento De investigação Sobre narcóticos Com apoio Da secretaria De inteligência E ainda Dos policiais Da Deflu E da Receita Federal Se dirigiram Até o porto De Manaus Fizeram abordagem Na embarcação Ainda no Rio Identificaram Já de imediato Os dois alvos E com eles Estavam essas duas sacolas Os dois homens Foram indiciados Por tráfico de drogas As investigações Vão continuar Para que os fornecedores Sejam identificados E presos É porque Quem tem que ser Identificado e preso Para poder acabar Com esse ciclo maldito Que é o tráfico de drogas É o cara Que tem a mão pesada Na droga E mão pesada Na droga É o cara Que está traficando Grandes volumes Que está distribuindo Mandando essa droga Aqui para Manaus Usando Manaus Como corredor Do tráfico de drogas Esse aqui tem que ser preso É o chefe É o dono Da fábrica É o dono Da quantidade maior Esses dois aí Coitado Agora ficaram com uma dívida Coitado não né Porque são traficantes Não tem nada de coitado Os dois ficaram agora Com uma dívida Ou você pensa Vem cá também Vem cá Vem cá Tu pensa que Quando tu é preso E a droga É apreendida Volta para mim Aqui Gesiel Gesiel Aqui Gesiel Aqui Tu é preso A droga foi apreendida Pela polícia E o tráfico de drogas Vai falar Ah meu amigo Coitado Tá bom A polícia apreendeu a droga Deixa pra lá Vamos contar no próximo Tu fica devendo o tráfico Tu vai ficar devendo Um milhão Um milhão e meio Dois milhões Sabe quanto que tu paga Uma dívida dessa Marré nunca Tu não paga uma dívida dessa De um milhão Um milhão e meio É nunca Tu vai ficar o resto Da tua vida ali Atracado Igual um sanguessuga No tráfico de drogas E o tráfico de drogas Grudado em ti Pra acabar com a tua vida Vale a pena uma vida Desgraçada dessa E teus filhos Tua mãe Teus irmãos Tua família Sai dessa vida Essa vida não te pertence Sai dessa vida Vamos lá Você que tá acompanhando O programa da comunidade Liga pra gente Participa Liga pro nosso WhatsApp Manda mensagem Manda foto Enquanto você mantém Esse contato com a gente Eu vou chamar o Emerson Santos Minuto Oferta Vai Emerson É comigo Diretamente do centro Da cidade Ao vivo Sabe onde Tropical BB Atenção senhoras e senhores Atenção papai Atenção mamãe Olha o enxoval completo Você encontra aqui Viu E dá uma olhadinha Nesse kit banheira Que você vai encontrar Aqui várias cores Vários modelos O kit pronto Viu Pra só chegar aqui Comprar e aproveitar E não deixar essa oportunidade Passar E tem muito mais Viu Vem comigo Vem comigo que tem muito mais Tem uma barraca aqui Gente com bode Olha Um modelo mais lindo Do que o outro E o preço Ah o preço Maravilhoso Dá uma passadinha aqui São três endereços Viu Praça tem Reiro Aranha Também no Via Norte E essa loja aqui Na Saldanha Marinho Que é Tropical BB Três vezes nos cartões Pra você É claro não Aproveite Não deixar de aproveitar Essa mega oferta Agora vem cá Que tem pagão também Dá uma olhadinha aqui Vários modelos Várias cores Que você encontra Aqui na Tropical BB Não deixe sua oportunidade Passar Hoje é sexta-feira Sextou Com muitas ofertas E promoções Na sua tela E tem muito mais Olha Banheiras Lixeiras Há variedade Em organizadores Que você vai encontrar Aí pro quartinho Do seu bebê Olha Vou te falar Aqui tem novidade Tem variedade O menor preço Da cidade Minuto oferta É isso né Pra você não perder A oportunidade E correr pra comprar E também nós temos Seu filhote Em um só lugar Na Tropical BB Esse é o lugar Viu E também tem brinquedos Senhoras e senhores A quantidade Em brinquedos O preço campeão Você sabe É só Aqui Daqui a pouco Eu vou falar De presente Dica Para o dia Dica para o dia Dos pais Isso mesmo Segura aí Volto contigo Márcia Hoje é dia dos Comemoração Do dia dos pais Antecipada Aqui no nosso Programa da comunidade Ed não veio na quarta-feira Veio hoje Pra trazer uma receita Especial pra gente Ed O que a gente vai fazer Hoje Isso mesmo Bom dia a todos Nós vamos hoje Aprender que é fazer A lasanha bolonhesa De proteína e de soja Que você pode estar fazendo Lá no domingo No dia dos pais Uma comida mais saudável Mais leve Você pode estar Proporcionando saúde Para toda a família Essa massa É a massa normal De lasanha Isso Massa normal de lasanha Lembrando Só que utilizando A carne de soja Que não é carne De origem animal Ed Eu estava olhando aqui Eu não estava vendo a carne Eu falei Cadê a carne Meu Deus Achei a carne Você confere Todas as receitas Do Ed Sabor Natural Que é o do nosso Agora premiado No nosso Facebook E no nosso Instagram Tá Então fica ligado aí Porque daqui a pouco Ela vai dar todas as dicas De como você monta a lasanha Faz a lasanha Que é uma lasanha Livre de proteína animal E você pode adquirir Todas as receitas Inclusive a de hoje Lá no site Tá bom Lá no nosso Facebook Isso mesmo Isso Márcia Certíssimo Tá bom Então acompanha aí Então você Você que está aí do outro lado Acompanhando O Rui tirou pra mim Sai daqui da frente Põe aqui o TP pra mim Aqui Põe aqui o TP pra mim Está ótimo Olha só Um projeto foi desenvolvido Pra poder ajudar Os moradores de rua Hoje cerca de 40 pessoas São voluntárias Do projeto Amigos Doação E a gente confere agora Põe no ar pra mim Na vida Estava Sentindo bastante depressiva E aí Foi buscando alternativas Pra me sentir melhor Como ser humano Que eu conversei com os meus pais Eu dei a ideia Por que a gente não Faz algo de diferente Para as pessoas A gente geralmente espera Tá bem Pra depois fazer o bem Por que não fazer o caminho Inverso Fazer o caminho contrário Primeiro você fazer o bem Pra depois esperar Que a vida te retribua Que isso é uma consequência Foi nesse momento de angústia É que a Samia criou o projeto Amigos doação Para alimentar moradores de rua Hoje 40 pessoas Entre família e voluntários Fazem parte do projeto Que completou dois anos Nesse mês de agosto Toda segunda tarde Eles se juntam Para cortar E organizar Todas as verduras Para cozinhar junto Com 8 quilos de arroz 8 de macarrão E também as proteínas cozidas Com 7 quilos de feijão Tem até alimentos Para os bichinhos Que vivem nas ruas também No início ela fazia De 30 a 40 marmitas No apartamento Mas teve que mudar As coisas tomaram Outro rumo O projeto cresceu E hoje serve 200 marmitas Como essa aqui Agora tudo isso foi possível Porque a dona Rita Que é a avó da Samia Cedeu parte da casa dela Para fazer as comidas É sempre muito bom participar De uma ação tão bonita Como essa Não é Rita? Com certeza querida Com amor Carinho E quem faz o bem Recebe o bem né Então aqui a família É toda reunida E fazemos isso Com todo prazer Este voluntário Chega com as marmitas De isopor Onde serão colocados Todas essas comidas Que custaram 250 reais Valor dividido Entre eles Eu sinto muito orgulho Tanto das pessoas Que participam no projeto Que viraram minha família E quanto ajudar o próximo né Que eu sempre fui Uma pessoa religiosa Mas procurava Ajudar as pessoas Mas nunca me esforçava Para isso E com esse projeto Eu achei esse Esse meio De ajudar as pessoas A distribuição Acontece sempre Na segunda-feira à noite Em vários pontos Da cidade Muitas vezes Este é o único Alimento do dia Por isso Tem significado Tão especial O que representa Para ti Esse tipo de ação Desse grupo Ah O que representa É porque Eles sempre Aparecem aqui né Para dar uma comida Para nós Uma merenda A gente é abençoada Todo dia Por isso É Já tinha jantado hoje? Já Tomei uma Só um copo de sopa Esse projeto Deu forças Para a Sâmia Sorrir para a vida E continuar A faculdade De direito Eu tinha um vazio E fazer o bem Fazer um projeto Como esse Dá Preenche esse vazio Sabe Então você se sente Preenchido Então eu posso dizer Que para mim Como pessoa Foi maravilhoso A bisavó A avó A mãe A tia Que carinhosamente Faz o coração Com as mãos Para representar O amor Pelo projeto E os voluntários Dão uma lição De amor Ao próximo Uma lição Uma lição zona Em vez de ficar só Reclamando Age É disso aqui Que eu estou falando Ninguém precisa Entrar na política Para dizer que vai ajudar Ninguém precisa dizer Eu quero ajudar o povo Vou entrar na política Não Basta ter boa vontade De ser um cidadão Vamos para o intervalo Com essas imagens Daqui a pouco A gente está de volta Não sai daí não Estou no programa agora E eu quero desejar Um feliz dia dos pais Para o seu Carlos Meu paizão Então você é um exemplo Você é o cara Eu te amo muito De verdade Feliz dia dos pais Meu nome é Alexandre Sou editor de imagem Estou aqui para desejar Um feliz dia dos pais Para o meu pai Hamilton Francisco da Cruz Pai Eu te amo Olá Eu sou o Roger Salles Sou editor aqui Na TV em Tempo E eu quero mandar um recado Para o meu pai Catarinense Que veio há mais de 40 anos Aqui para Manaus E daqui não quis mais sair Porque como eu já era aqui E eu quero dizer Que eu te amo muito meu pai Então eu sou o Fábio Eu sou estagiário Da TV em Tempo E hoje eu vim aqui Homenagear meu pai Falar que ele é uma pessoa Muito importante para mim O nome dele é Fábio E pai Você é importante para mim Você é meu tudo Minha inspiração E você me ensina Nossa É o que eu sou hoje Um homem Um homem de valor E é isso Te amo pai Olá Eu sou Bárbara Mitoso Repórter aqui da TV em Tempo E gostaria de mandar um recado Para o meu pai O Victor Mitoso Pai Quero dizer que eu lhe amo Que eu lhe admiro muito Você realmente é uma pessoa Muito importante para mim Você já me ensinou tanto E me ensina A cada dia Muito obrigada pela sua dedicação E pelo seu amor por mim Música Música Legenda Adriana Zanotto